E aí gente, aqui é o Daniel Sherman do curso de guitarronline.net Qual é a diferença entre acorde e nota? Muita gente se confunde, então quando fala dó, a pessoa acha que é nota e às vezes é acorde Aí alguém fala dó, faz a nota dó e o cara faz o acorde de dó Existe uma diferença bem grande entre acorde e nota Mas eu te convido a se inscrever no canal e também eu quero te convidar para o grupo no WhatsApp Aqui do canal, o link está na descrição, que é o convite para entrar no grupo aqui do canal Beleza? Então é o seguinte, uma coisa que eu explico muito no curso de guitarronline.net E até já te convido a conhecer o curso de guitarronline.net Que o link também está na descrição, curso de guitarronline.net Que é a ênfase em entender as notas Muitas vezes quando a gente começa a tocar guitarra ou violão A pessoa que não conhece nada, absolutamente nada, mas tem aquele desejo de tocar violão Ou guitarra, ele vai para os desenhos Ele vai direto para o desenho Ah, esse aqui é o desenho Tá, mas o que tem por trás desse desenho? Então é preciso compreender antes de tudo Obviamente que no começo o iniciante é uma outra conversa Ele precisa simplesmente repetir aquilo que está sendo ensinado E aí, esses são os primeiros módulos do curso de guitarronline.net Agora, como é que a gente faz para compreender depois o processo que vem depois disso daí? Porque assim, a gente aprende os acordes Então o que é nota? Então, nota é quando a gente faz uma coisa só Quando a gente usa um dedo só Então quando eu coloco um dedo e uma só corda Aqui eu estou fazendo uma nota só Meu dedo está tocando apenas uma nota E aí eu estou usando a palheta para tocar uma corda só Agora, quando eu passo a utilizar mais de um dedo Ou o mesmo dedo tocando mais de uma corda Então, por exemplo, eu faço essa pestana aqui Que eu ensino lá no curso de guitarronline.net Eu aperto todas essas três cordas aqui Que eu estou fazendo E toco Todas essas cordas ao mesmo tempo Eu estou fazendo um acorde Ou seja, um acorde é um conjunto de notas É como se eu pegasse o número 1 mais o número 2 mais o número 3 E colocasse em conjunto É como aqui, eu tenho um dedo É um dedo só Agora, quando eu falo, me dá dois dedos Tu vai fazer assim Agora, quando a gente fala na guitarra ou na música Faz a nota para mim Eu estou fazendo um dedo só Faz um acorde para mim Eu estou fazendo dois dedos Ou mais Um acorde pode ter duas ou mais notas E aí o céu é o limite, digamos assim Se eu tivesse mais dedos Eu conseguiria colocar um monte de nota dentro do acorde Agora, isso é a diferença entre acorde e nota Isso é muito importante Porque lá na frente O que vai acontecer? Tu vai querer improvisar Vai querer tocar em cima de uma backing track Ou vai querer improvisar em cima de uma música Que tu queres tocar Por exemplo, eu já vi alguns vídeos De alguns guitarristas famosos aí Tocando somente a melodia Em cima de músicas famosas Back in Black Por exemplo, do ACDC A gente toca o riff e tal Mas a gente pode solar na música E o solo são sequências de notas E aí como é que a gente faz Para improvisar de forma qualitativa De forma com muita qualidade De forma qualitativa ficou muito chique Com muita qualidade Entendendo as notas Entendendo o processo de notas Dentro do curso de guitaronline.net Eu falo muito sobre o processo de enxergar notas E isso é um processo mesmo Existe um passo a passo Então é isso, gente Eu queria deixar essa dica para vocês Que nota é isso Acorde é isso Tá legal? Então fica aí a dica para vocês Espero que ajudem Principalmente aqueles que estão começando Ou aqueles que querem dar aula também E querem explicar de uma melhor forma Para o aluno iniciante É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo